Fala aí galera, tranquilo? Pra você que reclamou que eu não falo mais do bordão, clica no like Velho, o pessoal fica reclamando demais Eu já tô ficando sem paciência, tá ligado? Eu tô ficando bravo Mentira, eu fico rindo lendo os comentários Velho, o que que pega? Esse vídeo aqui é basicamente feito pra eu sofrer Hoje eu vou dar espaço pra todo mundo que fala mal de mim Hoje eu vou ler o comentário dos haters Pra quem não sabe, hater é um termo em inglês que significa odiador Alguém que odeia o que você faz, tá ligado? Ou seja, vamos ver os comentários das pessoas que me odeiam Vamos ver o que que elas estão comentando aqui Então, na real, antes eu tenho que explicar umas paradas aqui No último vídeo eu pedi pra vocês me mandarem comentários me xingando e tal Quero ver o quanto vocês me criticaram Ah, e eu queria fazer outra observação Vocês amaram a ideia de me criticar Porque assim, normalmente meus vídeos pegam ali 400 comentários, 700 comentários Aí eu penso pro pessoal me xingar, 1500 comentários Vocês estão com raiva de mim mesmo, né? Claro que no meio das brincadeiras, claro que no meio dos comentários de vocês zoando, me xingando Tem uns caras que é sério e que estão realmente me ofendendo e tal Caguei Tô nem aí, vamos zoar todo mundo igualmente E segue a vida Você é tão feio que quando uso efeito no Snapchat só piora você Bom, eu até me ofenderia e levaria isso como uma crítica Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta Quem em pleno século 2019 ainda usa o Snapchat? Que Snapchat morreu, mó cota já 2000, tipo 2001 A minha avó já parou de usar o Snapchat em 1963 Esse negócio morreu Agora vai aparecer aqui nos comentários um monte de galera que ainda usa Falando, não, tá super em alta, tá super em alta Igual Orkut Mano, esse milênio tem futuro, muito bom Assim, você vê que meus inscritos não bate muito bem porque eu fui no vídeo e falei Galera, me critica Aí o cara vai em melogia Em melogia errada ainda possível Ele queria falar Mano, esse moleque tem futuro Só que aí saiu Mano, esse milênio tem futuro O cara mudou meu nome do nada, tá ligado? Bom dia, eu vim aqui me candidatar a vaga de emprego que tá aberta aqui na empresa Ah, claro, seja bem-vindo E qual que é o seu nome mesmo? É Milênio Que? Milênio Tá, tá bom E qual que é o seu currículo? Bom, eu sou formado em Advocacia, Medicina, sou doutor em Letras Luto sumô, faço patinação no gelo Também dou palestra sobre a criação de bois e outras coisas Poxa Que foi? Esse milênio tem futuro Ai, ô, seu cabeça de lâmpada Vai ficar criticando a igreja? Vou te pegar Criticando Meu Deus do céu, agora eu tô muito preocupado O Vite in Place vai vir me pegar porque eu tô criticando a igreja Criticando Criticando Ó, não quero saber de nenhum comentário negativo nesse vídeo não, tá ligado? Eu não quero ver ninguém me criticando nesse vídeo Você é feio Eu tenho uma aparência feia Odeio o seu canal Odeio a sua versão feminina Você é gordo Tá bom, se eu continuar eu vou chorar Esse aqui começou empolgado Tava zoando Tava escrevendo lá Você é feio Você é feio Você é feio Saiu no final e falou Nossa, o que que eu tô fazendo da minha vida, cara? Você é feio Tem uma aparência feia Você só posta Por que que eu tô fazendo isso com ele? Ele postou os vídeos mó da hora Eu sou um monstro Eu sou um agrelo de c********* Não serve pra fazer vídeos Meu Deus do céu Depois de três anos no YouTube Eu descobri graças ao Sem limites de zoeira Que eu não sirvo pra fazer vídeo Então é isso aí, né? O vídeo foi esse Eu tô encerrando aqui o meu canal hoje Demorei Eu peço desculpas por ter demorado tanto Pra descobrir que eu não tenho o dom pra fazer isso aqui Brincadeira, eu te adoro Ah, tá Ainda bem, então segue o vídeo Nariz do ratinho Não parece muito não Ele comprou uma peruca pra fazer a mãe Tá muita estrelinha É verdade Tudo mudou desde que eu comprei aquela peruca Agora eu tenho muito dinheiro Venha comigo Antigamente eu andava de bicicleta pra todo lado Agora não Agora mudou Finalmente eu comprei o meu primeiro carro Tá curioso pra saber qual é? Pode olhar É... Não deu pra comprar carro ainda não Mas calma aí Como eu disse, agora eu sou rico E isso mudou toda a minha vida Uma prova disso é que finalmente eu encontrei meu grande amor Né, linda? Mostra, mostra É... Assim, ver propaganda é chato Mas tem umas até que eu mesmo gosto de ficar assistindo Ai, ai... Que voz linda Parece até que foi atropelado por um trem a 90km por hora Mano, esse cara é desbalanceado Tá aí uma crítica legal Uma crítica bacana Uma coisa você chega aqui e fala Ah, você é um mago É verdade? Eu sou mesmo Agora o cara chega aí e fala Você é um desbalanceado Nossa, que categoria Que classe pra ofender os outros Eu tô até que agora pensando Nossa, eu sou um desbalanceado Eu vou parar com a minha vida E refletir um pouco Seria aí um desbalanceado A pior parte é quando começa o vídeo Cês gostam de ficar mandando aqui nos comentários Tem vídeo normal, no caso Tem vídeo que eu não peço pra cês me xingarem Que a pior parte é quando termina o vídeo Quer dizer que tipo, cês estavam gostando de assistir Chegou no final É a pior parte Porque não tem mais vídeo Aí vem o vacilão aqui E fala que a pior parte é quando começa Cês não prestam não, velho Seus vídeos é tudo ruim, meu Para com isso Eu... Meus vídeos são ruins? Caguei Não tem como criticar você, Jeuzão Você é muito bom Muito obrigado, Ludmilla Diversão e mais um pouco Diversão e mais um pouco? Muito obrigado Você é tão legal que mesmo Quando eu peço pra criticar Você me manda um elogio Depois eu te pago lá Que eu combinei pra você ficar me elogiando, beleza? Mano, você é igual uma banana Que horrível Bom, primeiro que esse xingamento nem faz sentido Porque... Que xingamento é esse? Você é igual uma banana Quem não gosta de banana? Banana é uma fruta da hora Tem lá calcio, zinco, ferro Mentira, eu nem sei o que que tem Nando uma banana Mas é sério Banana é uma fruta suave, cara Uma hora de boa lá na dela Lá, ó Plau Eu sou uma banana E o fundo não muda? Bom, ela tá se referindo ao fundo aqui do vídeo Que no caso é um armário E a cozinha lá no fundo Poderia mudar Só falta dinheiro Eu tenho um projeto A maior cota aí já De fazer um mini cenário aqui Nada muito grande Mas fazer Só que querendo ou não E eu não tenho no momento Mas continua dando força aí Que uma hora eu troco esse cenário aqui Porque eu sei que já tá passando da hora já Pode crer Você é um merda Respeita ninguém Mentira, eu respeito todo mundo Eu sou uma educada Na verdade isso foi um grande engano Eu respeito a todos Na real mesmo Eu nem consigo falar mal de alguém Sério? Nem de mim Nem você, esquisito Não é porque você é feio pra caramba Que eu vou te zoar Óbvio que não Pra ser sincero Eu tenho dó de você com essa feiura Você parece um gambá morto Estraçalhado É... Como eu tava dizendo Eu respeito todo mundo Josiel tá parecendo um morimura Com vários assuntos aleatórios Do nada Bem, eu vi esse comentário E eu queria só falar um negócio Quando eu tava lá em São Paulo Com os meninos viajando Eu vi o morimura Na saída de um shopping Na moral Ele é muito grande Ele é tipo Desse tamanho aqui, ó Larissa Manuela Gordo Faz mal conteúdo Vocês estão chapados Comentando esses meus vídeos Que não é possível Do nada o cara mandou Larissa Manuela Com licença senhor Agora que o senhor acabou de comer Você pode falar Se gostou da comida aqui Do nosso restaurante Bom, a comida é muito boa Larissa Manuela E eu gostei muito do tempero Eu sempre desconfiei Que você fosse crente Como assim? Tipo, o cara ficava vigiando a minha vida Ficava lá, ó Ó lá, ó Valeu Fala aí galera, tranquilo? Esse cara é crente Eu tenho quase certeza Tá, ó No vídeo de hoje Vocês vão ver o fato No vídeo de hoje No vídeo de hoje Esse é jeito de crente Que eu tô ligado Esse cara é crente Tô te falando No vídeo de hoje Eu sempre tô com certeza Ele tem até cabelo Uma vez eu vi um crente Que tinha cabelo Tô falando com você Você é horroroso E cara de brinda Beleza, me chamou de horroroso Ok É cara de brinda? Que que é cara de brinda, velho? Galera, mais um ano bem sucedido Terminando graças a Deus Deu tudo certo Na verdade Esse ano foi ótimo Vamos brindar? Claro Aê Aê Nossa, isso aqui foi a cara do Josiel, né? O Josão está incentivando Altelismo Altelismo Vamos continuar Termo utilichado O Josão está incentivando Altelismo Que é um termo utilichado Para a pessoa Ou indivíduo Que não acredita em Deus Ou em uma divindade Que exerce força maior Sobre tudo e todos Observação, hein? Não foi a Wikipedia Que falou isso, tá? Então não pesquisem Para confirmar Ai, como assim, velho? Bom, então é isso aí Eu tô incentivando Altelismo Mas olha só Deu uma mini treta com isso No último vídeo Deixa eu explicar aqui Vou dar contexto Pra quem não viu o último vídeo Mas depois você vai lá E ver também Porque eu quero dinheiro Eu comentei que apesar de eu ser criado na igreja Eu ainda me assusto com alguns tipos de igreja Que tipo, sabe aquele Que as igrejas que você vai Que o pessoal só fica gritando em microfone É muito empolgado E é umas paradas que parecem um entretenimento Então Aí tem o pessoal que não interpretou muito bem Que pensou que eu tava zumbando da parada Que eu não acredito Que eu tava praticando ateolismo Como eu poderia estar espalhando ateísmo Se nem eu sou Sou criado na igreja Não acredito em igreja Acredito em Jesus Até porque a igreja não pode fazer nada por você Vou zoar quando der vontade Claro que respeitando tudo Todo mundo Sem tentar ofender ninguém A não ser que a pessoa esteja fazendo doideira Acho ruim Me deposita 10 reais Vai tá a conta bancária aqui na descrição Mentira, vocês juram mesmo Ele fala muito Eu não gosto disso Ah, mas fica difícil, né? Como é que eu faço um canal no YouTube Onde eu falo, conto histórias e tal Sem falar muito Eu vou te recomendar um canal Aí ó, brilha Pode assistir tudo aqui Que não vai ter ninguém te incomodando com voz Engraçado, tá abaixo Não tá nem dando pra ouvir a voz ali O Josão virou desumilde depois da fama Fama? Que fama, velho? Olha só, eu não tenho nem dinheiro Que ainda tô pobre Saio na rua e tipo Passo normal, despercebido Ninguém me olha É raro alguém me reconhecer A última vez que me pararam Foi pra me roubar Então vocês juram mesmo Que eu ia ficar desumilde depois da fama? Nem chegou a fama ainda pra mim ter oportunidade de ficar desumilde Você é esquisito, feio e não é ingressado Ingressado? Você é esquisito? Ok Você é feio? Beleza também Agora você não é ingressado? Que que é ingressado, velho? Moleque, na moral Hoje vai ser top Ué O que você tá fazendo aqui, moço? Deixa eu passar aí Não, você não pode entrar aqui não Como assim? Você tem ingresso por acaso? Não Exato Você não é ingressado Mano, tu é mó pô royal Aff, nada a ver, velho Vai dar merda Vai dar merda Só eu que vejo a propaganda até o final pra dar um cash pro canal? Meu Deus do céu Não, não, não Pera, 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 pera Pra quem não sabe cash é dinheiro Mano, o cara se esforça pra assistir a propaganda até o final Só pra dar um dinheiro a mais pra mim Que pessoa maravilhosa Por que que o mundo não tem, tipo, mais pessoas dessas? Fica a dica aí pra vocês, hein Vamos começar a assistir a propaganda desse canal até o final aí Eu preciso de uma grana, pessoal Pelo amor de Deus Gente, eu acho que o Josial tá depressivo É, galera Esse é um assunto meio sério Então eu peço um pouco de responsabilidade de vocês ouvirem Mas assim, a verdade é que já tem um tempo que eu tô nessa Eu nunca comentei sobre isso aqui no canal Porque eu nunca achei que tinha motivos pra fazer isso Eu já venho estando triste tem bastante tempo Pra vocês terem uma ideia, eu ando desanimado até pra fazer as tarefas do dia a dia Tipo, esse aqui sou eu mexendo no celular Como você pode ver, eu não tava nada bem Esse aqui sou eu comendo É, tem sido dias bem difíceis Inclusive, esse aqui sou eu lavando roupa Como você pode ver, não tinha ninguém Porque eu não lavo roupa Mas a verdade é que eu fiquei assim Porque uma pessoa chegou e falou algo terrível pra mim Foi algo que me abaluma E essa pessoa, eu acho que não tem problema revelar aqui Ela se chama... É, Internaveia Ela chegou pra mim, olhou bem na minha cara e falou assim Seu merda Realmente muito triste, muito triste Tô zoando, eu tô de boa Eu só vim fazendo essas piadas mesmo, gente Porque eu sou pessimista Costumo com o meu jeito Vamos continuar Como ofender um cabra gostoso desse? Realmente, não tem como me ofender Seu Lucas Batista Pô, aí ofendeu Josão, faz vídeos com 10 minutos ou mais Igual a esse Porque eu acho melhor Bom, não só você, como eu também acho melhor Só que normalmente vídeo de 10 minutos é difícil Inclusive, eu queria até perguntar isso pra vocês Você aí que tá me assistindo Você também gosta de vídeo de 10 minutos ou mais? Comenta aqui embaixo Me fala o porquê você gosta Ou então o porquê você não gosta Ultrapassou a meta de 6 likes É, no último vídeo eu tinha jogado a meta lá em cima Pedi 6 likes Aí pegou 8 mil Esse vídeo aqui eu vou pôr uma meta maior ainda, hein Vou pôr uma meta de 8 likes Já me dá o seu 1 like aí Vamos ver se vai chegar em 8 likes Meu Deus do céu Tem o que ver em 144 pixels pra não ver essa sua cara feia Mentira, fi Você põe em 144 pixels porque a sua internet não aguenta Porque o meu vídeo é pesado Ranks Nossa, nem acredito que falei com você lá no Instagram Você é mó humilde, parabéns Tá vendo aí, ó O que você tá esperando aí? O nosso parceiro aqui, ó O Anderson TV já conversou comigo lá no Instagram E você? Porque ainda não Josão real pra quem não me seguiu ainda lá Talvez você me segui e já não me segue mais Por quê? Porque você é um bosta Velho, até que vocês foram bem bonzinhos comigo Eu espero que ninguém tenha ficado bravo com nenhuma resposta minha Se você ficou bravo, caguei O vídeo obviamente tá cheio de ironia Então saiba entender Eu falo isso porque tem muita gente que é meio burro e não consegue Claro que tem uma galerinha que é meio nova Aí realmente eu dou um desconto Aí fica difícil Mas você que já tem idade e não tá entendendo ironia Pelo amor de Deus, né? Lembra lá de me dizer se você também curte vídeos com mais de 10 minutos Porque eu quero saber isso pra ter uma noção aqui O que vocês acham Se você é novo e ainda não tá inscrito aqui no canal Desce a sua tela e não se inscreve Tá proibido É isso aí pessoal Muito obrigado Valeu, falou, fui Ei